Meu irmão agricultor Mas logo naquele dia Já a glória servia Com os céus floreceu Ouviu-se ao longe o trovão E aquele barracão Ficou escuro como o meu Ouviu-se ao longe o trovão E aquele barracão Ficou escuro como o meu E lá na ponta delas Mexia nas tetas delas Das cabras E já estava a morar Mas a grande cabra preta Não deixou mexer nas tetas E começou a morar Mas a grande cabra preta Não deixou mexer nas tetas E começou a morar Não deixou mexer nas tetas delas Não deixou mexer nas tetas delas É o mesmo que as outras dão É o mesmo que as outras dão E isso até parece mal Larga lá o animal No estado a morir o pobre E isso até parece mal Larga lá o animal No estado a morir o pobre Zé Maria Nicolau Foi a riar o calhau Só para trás do barracão Vem uma velha de mel E pronto o pincel Deixando lá o frango Vem uma velha de mel E pronto o pincel Deixando lá o frango E aí Não deixou mexer nas tetas O querido E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL